Olá pessoal, quanto tempo né? Então, eu resolvi fazer a minha meu vlog do dia da tarde, do dia da tarde, da tarde o meu vlog da tarde da tarde pra noite os meus filhos acabaram de acordar meu branquelo aqui e a pretinha tá na TV agora são aqui as 4 horas da tarde eles acabaram de acordar da soneca da tarde e agora eu vou trocar do meu filho olá, oi gente oi gente a mamãe vai me tocar, gente a mamãe vai me tocar e a tem olá, olá, olá ó ô ea Cortei as batatas Pega o pão bisquente Pega o pedacinho da cebola Dá uma lavada Eu tento cortar a cebola um pouquinho mais fina Porque o meu marido gosta de comer a cebola grande Fina ou pequena? Olha o lixo Agora eu vou Ficar aqui Dourando Aí como terminar aqui a comida Vou dar banho no meu filhote A Manu O Alex acorda No caso ele tá trabalhando à noite Agora, essa semana Ele acorda um pouquinho mais cedo E dá banho nela Aí como ele tá de manhã Deixa eu imaginar aqui Ele... Eu banho nela também Na... Agora ele volta, né? Vou dar uma experimentada Experimentada que fala nem ser Português da tajóia aqui no Japão Português da tajóia aqui no Japão Tá bom Demais Hum, vai ser um tomate E eu tô me banho Agora a mamãe tá me secando Tchau, tchau Tchau, tchau De baquelha O remedinho Passando o corpo Remedinho de corpo ressecado Eu tenho corpo ressecado Eu tenho que passar todos os dias Na verdade tem que voltar lá No dermatologista Só que não dá tempo Eu passo essa vaselina aqui Na perninha de Manuela Sai daí minha filha Minha filha vai no ar Manuela Pode mexer na água Agora Não precisa passar o fogo Ou um pouquinho Nossa que nariz pedido Eu falo pedido porque tá sujo Pedido porque tá sujo Analizei que tá sujo Pensa no nariz sujo Mamãe, pensa no nariz sujo Pronto Pronto A meia apanhando Quando vai dormir Porque ele Minha dele Ele tá Porque ele come a meia Tá com o pé gelado Manuela O que que você jogou aí dentro? Tu vai apanhar Né Mas sai Essa menina Vem aqui Metei uma bola Na água de lavanda Tu vai ver depois Viu? Outra bolinha Aqui Ai 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 Essa menina Enquanto eu tô lá fazendo As coisas com o Samuel Essa aqui é fazer a arte É a idade de mãe De duas crianças pequenas Essa aqui é a banheira Essa aqui é o champuzinho Do mesmo Champuzinho? É champu Ah, é sabonete Champu, sei lá Da cabeça lá pra isso O meu marido já foi trabalhar Agora eu vou trocar o meu filho Que fez cocô de novo Né mamãe Me cocô mamãe E vou Preparar já Pra dormir Pelo menos Umas 10 horas A gente tá na cama já Porque Eu gosto de dormir cedo E eu vou tentar editar o vídeo Pra ir Pra postar amanhã Beleza? Vai galinha Daqui a pouco eu vou dormir Eu fiz um cocôzão Você fez cocôzão também? Eu fiz um cocôzão É? É É Hum 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.